Carol, o que significa isso aqui, Carol? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Então você já deixou o seu like? Deixa o seu like. Vai, deixa o seu like. Isso aqui já explica o que você tem que fazer. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo do vídeo. Ajuda a gente. Ajuda a gente, que isso é importante pra nós, porque divulga mais um vídeo, divulga nosso canal e a gente continua fazendo esse trabalho maravilhoso pra vocês. Saiu os play-offs e você pode montar seu bolão. A gente falou no último vídeo, pra você montar seu bolão, o link tá aqui na descrição pra você entrar no nosso grupo. Lá tem o nosso bolão, tem o bolão do Vavo, tem o bolão do Jones, tem o bolão do DPC, tem o bolão de uma porrada de gente e você pode estar no meio da gente lá montando seu bolão e falando assim, eu manjo mais que esses caras? Você pode até manjar, mas não sei se você manja não, porque bolão é um pouco mais de sorte também. Eu não sei que você esteja pagando algum jogador da NBA, que eu não tô sabendo, pra entregar jogo. Aí você pode ser que você ganhe com seu bolão. Mas eu acho que você não teria tanto dinheiro assim pra estar pagando alguém pra fazer esse bolão. Tá aqui na descrição. Denver e Minnesota, Carol. Era o jogo mais esperado da noite. Você pode ser torcedor da Oklahoma e queria ver se o Oklahoma iria subir de posição. Você pode ser torcedor do Portland e queria saber se o Portland ia ganhar ou perder do Ted Jazz. Mas você iria querer ver com toda a certeza do mundo o jogo do Denver e do Minnesota. E o jogo valeu muito a pena pra quem assistiu. Obrigado, ESPN, por ter transmitido essa partida, porque não estava no cronograma. Eles foram lá, brigaram, falaram assim, Oi, NBA, por favor. Vamos brigar para todos os chuazeiros, porque ele sabia o que era vocês que queriam assistir, óbvio. Vamos brigar para todos os chuazeiros assistirem o jogo do Denver do Minnesota, porque o Bruno vem falando há muito tempo no rodado, e a gente que é da ESPN acompanha eles há muito tempo. Inclusive, vocês poderiam se inscrever também no youtube.com.br. Hoje eu tô enrolando pra caralho, hein? Resumindo, o jogo foi muito bom do início ao fim. Minnesota chegou a abrir uma diferença de 10 pontos ali no final do primeiro tempo, mas não teve jeito. Faltando dois minutos pro fim, o jogo tava empatado. Nicolai O'Kitt jogando muito, Jimmy Butter, Jimmy Butter tava jogando bem pra caramba, o Trencar Antony tava jogando pra caramba. No finalzinho, mas no finalzinho, na última bola, Nicolai O'Kitt teve a chance de colocar o Denver nos playoffs, mas o Ted Gibson não deixou. Calma, garoto, estou aqui. Estou aqui, vocês não vão pros playoffs. O jogo foi a prorrogação, não teve jeito, deu o Minnesota. Minnesota que não ia para os playoffs, sabe desde quando, Carol? Desde 2004. Em 2004, quando eles foram para os playoffs, sabe quem jogava no time e era um menininho? Kevin Garnet. Ele foi MVP da temporada. Parabéns, Minnesota. Eu gosto dos dois, eu falei no último, porque eu tinha um lance com o Denver, mas o Minnesota é mais da hora pelo elenco. Jimmy Butler, Carlton Itaos, Andrew Wiggins, é um time muito bom. Vai dar trabalho pra Houston, assim, todo mundo achando que Houston vai dar um trator, Houston vai passar o trator. Vai sim, vai dar trabalho. A Carol tá aqui, eu vou falar aqui, a Carol tá discordando, tá achando que Houston vai passar o trator, mas eu estou discordando. Houston vai passar de Minnesota, mas não vai ser o trator. Vai passar aqui, vai ter uns buracos no meio do caminho, vai voltar um pouquinho, vai ter que andar. Eu chuto que essa série vai ser... Não vai ser trator, não, vai ser louco ou pressor. Torcedores do Houston agora amam. Carol, torcedores do Minnesota acabam de guiar você, Carol. Quem que fez? Quem que fez o negócio do bolão do Chua? Carol, que time que tá lá? Ah, você que fez? Eu pedi pra eu fazer, a Carol já fez. Não, não, você tem que escolher o seu time. Ah, tá. Quando você se inscreve. Ah, entendi, você colocou o quê? Houston? Nossa, eu fiz uma média de todo mundo. Vamos para recordes então, Carol. Acabou a temporada com dois recordes sensacionais. O primeiro foi o recorde do Westbrook. Russell Westbrook fez seu segundo triplo-duplo de média na sua carreira na temporada regular. Temporada regular ele fez uma média de triplo-duplo. Essa temporada regular ele também fez uma média de triplo-duplo. Sabe quantas pessoas tinham feito isso na história da NBA, Carol? Não. Nenhuma. Olha só. Palmas para o Westbrook. Carol, Carol, ela tem um problema com o Westbrook. Não sei qual é que é. Eu acho que é porque o Harden não foi bebida na temporada passada. Eu acho que é esse o problema. É esse o meu problema. É esse o seu problema? Quando ele deixa o saco do Kevin Durant, eles estão... Ah, agora faz sentido, chozeiros. A Carol não é muito assim. Ela segue, mas ela não curte as fotos do Westbrook. Por causa do Kevin Durant. Ele tinha que fazer 16 rebotes neste jogo. Sabe quantos ele fez? 20. Eu acho que você sabe, né, como é que foi o comando no início do jogo, né? Gente, então, rebote... Sabe o rebote da temporada passada? Vamos voltar. Sabe rebote? Se vocês sabem o que funciona, hoje vocês não tem que saber o que é, tá? Então ele entrou pra... Com certeza o cara... O pessoal tem muita gente que fala, ah, não, os caras não entram. Ele mesmo pode falar que não... Eu não vi o depoimento dele. Ele pode falar, ah, não, lógico que entra. O cara tem a chance de fazer história, deixar o nome dele marcado como uma coisa única. Ele não vai entrar com esse objetivo? Entrou, com certeza. Ele ainda fez 19 assistências no jogo e 6 pontos. Ele fez 19 assistências? Ele terminou essa temporada com uma média de 25,4 pontos, 10,1 rebotes e 10,3 assistências. A temporada passada ele estava melhor. Foi 31,6 pontos, 10,7 rebotes e 10,4 assistências. A temporada passada ele estava melhor porque ele não fez nada mais, nada menos que 42 triplos duplos. Então ele bateu o recorde de triplos duplos na temporada regular. O cara é demais, o cara é um fenômeno, joga muito. Parabéns, Westbrook! Lembrou, James? Bateu outro recorde, Carol. Jogou as 82 partidas da temporada regular. Sabe quantos jogos o Cleveland tem na temporada regular? 82. Sabe quantos o Lebron jogou? 82. Ele é muito fora da curva. Ele é muito fora da curva. E ele tem 33 anos. Ele tem a minha idade, Bruno. Ele tem a sua idade, cara. Sabe quantos jogos você teve na temporada regular? Sabe a média? Sabe quantos metros eu consigo andar sem ficar ofegante? Digo mais, ele entrou, eles meio que entregaram para o Filadélfia ficar em terceiro. Eles falaram assim, não, beleza. Eles entraram para jogar contra o Knicks. O Taranlu colocou ele, óbvio, para ele bater esse recorde. Mesmo jeito que eu acabei de falar do Westbrook, o cara tem que bater o recorde dele. Ele jogou exatos 10 minutos. Por que ele jogou 10 minutos, cara? Você sabe por que ele jogou 10 minutos? Não. Ele jogou 10 minutos porque ele tinha que manter a média dele dos 10 pontos, né? O cara tem 873 jogos seguidos com 10 pontos. Ele tinha que fazer os 10. Em 10 minutos, você vê como é tão prático. Em 10 minutos ele fez 10 pontos. 10 pontinho, acabou, valeu. O Taranlu tirou o time inteiro, deixou o Knicks ganhar o jogo. O Cleveland meio que entregou mesmo essa partida. Não estavam ligando mesmo. Mas, o que eu queria falar que era importante é isso aí. Lebron James mesmo com 33 anos está jogando muito. Vou falar sobre a história de um cara que ninguém conhece. Andre Ingram. Já ouviu falar neste nome? Não ouviu falar, cara. Nunca ouviu falar. Nem eu tinha estado falando de Andre Ingram. Sabe por quê? Porque Andre Ingram tem 32 anos. Ele jogou sempre na D-League. Sempre jogou na D-League. No time do Lakers da D-League. E aí, 32 anos, veterinão. Eles dizem que na D-League a média de um salário ali vai a uma média de 30 mil dólares, 40 mil dólares. A média anual que ele recebe no ano. Quando acaba a temporada, que eles ficam 4, 3 meses parados, ele ainda vai dar aula de matemática. Ele é professor. Ele recebeu uma chamada do Lakers. Ah, vem cá. Trocar uma ideia e tal. Ele falou, não, beleza. 32 anos de praxe. Ele ir lá, receber uma ligação. Tem que ir lá para falar como está sendo a temporada dele. O que eles acharam de bom e de ruim. Chegou lá. O Magic Johnson entrou e falou assim, e aí? Temos mais dois joguinhos no Lakers. Quer jogar essa temporada? O maluco jogou as duas partidas do Lakers. Ele é um rookie de 32 anos. Da hora. Muito louco, não é? Eu achei sensacional a atitude do Lakers. E digo mais, com 29 minutos de jogo, ele jogou contra o Houston. Ele jogou as duas partidas, mas a primeira partida foi contra o Houston. Com 29 minutos, ele fez 19 pontos ainda no jogo. Jogou bem zaço. A torcida elogiou ele pra caramba. Kobe Bryant soltou um tweet mandando, amei essa jogada. E estava lá a jogada dele. Porra. Muito foda, né? Não sei por quê. Por que eles fazem isso, cara? Será que eles acham o cara realmente bom? Esse primeiro ponto? Não, eu acho que eles acham o cara realmente bom, mas eu acho que eles vivem muito do que as pessoas pensam sobre a filosofia do time ou sobre o esporte. Então assim, é uma coisa, ah, vamos fazer pra dar um movimento porque a gente faz isso, entendeu? Pode ser, porque ele sempre foi um cara, ele sempre teve boas temporadas no time da D-League. Só que, 32 anos, já passou. Já passou a época dele. Colocaram um monte de reserva e colocaram ele no meio, achei bem legal. Foi legal. Já que o time principal não vai jogar, vamos chamar o cara que está fazendo aí uma diferença, querido ou não. Muito legal. Vamos fazer o dia do cara, né? Muito legal. André Ingram, parabéns. O segundo jogo dele não foi tão bem, mas o primeiro jogo, ele disse que falou assim, eu senti a atmosfera, estava todo mundo torcendo por ele. Ele falou, eu senti bem. E aí, ele chutou a bola. Ele falou, quer saber, não sabe quando vai ter outra oportunidade, dá mais que certo, tem que chutar mesmo. Antes de falar dos playoffs, Carol, eu quero que vocês deixem nos comentários aqui, agora eu quero polêmica, eu quero treta. Porque acabou a temporada regular, acabou a temporada regular. Os playoffs não tem que influenciar em mais nada em quem vai ser o MVP e quem vai ser o novato do ano. Então, temos aqui na disputa, MVP. Vamos começar pelos novatos. Nós temos essa disputa entre Donovan Mitchell e Ben Simmons. Quem você acha que vai ganhar, Carol? Ben Simmons. Ben Simmons. É complicado, porque o Donovan Mitchell teve uma hora que ele apareceu muito e agora nessa reta final do Filadélfia, o Ben Simmons destruiu. Então, fica bem complicado de analisar essa situação. Eu não sei também, eu estou bem em dúvida. Eu estou bem em dúvida quem vai ganhar, eu não tenho noção de quem vai ganhar, mas... Eu só te disse, vai ser o Ben Simmons. Tá bom, a Carol já me falou, então é o Ben Simmons, se é caro fofo. Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ser o novato. E quem vai ser MVP? Nós temos na briga Harden e Lebron James. Harden vinha assim, disparado, vinha dando braçada, não tinha nem como o Lebron encostar. Mas o Lebron aconteceu a mesma coisa que o Ben Simmons. Chegou na reta final, o Lebron jogou muito, mas destruiu. E aí todo mundo ficou, porra, o Lebron também pode ganhar, hein? Olha, se o Harden não for MVP esse ano, eu não sei o que eu vou fazer. Tá bom. A Carol não sabe o que ela vai fazer se o Harden não for MVP esse ano. A Carol vota no Harden, eu acho que vai ser Harden também, por mais que o Lebron nessa reta final mereceu. Mas Harden, e eu não sei quem vai ser o novato, a Carol disse que vai ser o Simmons. O que vocês acham que você, deixa aqui nos comentários quem vai ser MVP e quem vai ser o novato. Vamos para os playoffs, Carol. Vamos comentar rápido, eu não vou me prolongar muito com os playoffs, porque vocês já sabem. Se você não sabe, eu vou passar, eu vou fazer um passadão rápido aqui. Vamos falar da Conferência Leste, que eu não falo há um tempo, porque já estava tudo definido e só fechou os lugares. Toronto vai pegar Washington Wizards, quem leva, Carol? É, Toronto. Toronto, tranquilo, eu também acho que leva. Boston pega o Milwaukee Bucks. Vai ser uma série animal. Vai ser uma série animal, eu estou muito em dúvida, mas eu acho que passa o Boston. Filadélfia e Miami. Filadélfia. Cleveland e Pacers. Cleveland passa, mas vai ser outra série foda, assistam. Do lado oeste. Houston e Minnesota. A Carol já falou. Eu também acho que vai ser Houston. Golden State. Olha só que ironia do destino. Golden State e Spurs. Golden State. É, mas então vai dar. Vai ser tudo. Vamos lembrar que Curry não voltou ainda. Putz, é verdade. O Golden State tomou um cacete do Tajess. O Golden State tomou um cacete do... Do Tajess. Do Tajess. Do Tajess. Não, isso foi por acaso, Bruno. Não foi assim. Não, eu sei que foi por acaso, mas nos últimos quatro anos eles não tinham tomado um cacete desse e foi no último jogo deles da temporada regular e eles estão sem o Kahn. Não significou nada isso. Olha, eu não quero. Eu torço pro Golden State. Por enquanto é, mas o time não... Carol, mas não tá essas coisas. Eu tô assistindo, eu tô meio preocupado. O Kawhi tá onde? Eu sei, o Kawhi também não tá lá. O Kawhi tá em Nova York, sei lá o que ele tá fazendo. Então, então... Tá bom, vamos lá. Eu tô preocupado. Eu acho que vai dar good decision, mas eu tô preocupado. Portland e Pelicans. Ferrou. Não sei o que vai passar. Não tenho como opinar. Esse aí vai ser uma boa, esse aí, né? Esse aqui vai ser muito legal de assistir. É capaz. Esse tem grande chance de chegar ao sétimo jogo. E Thunder e o Tajess. O Tajess, muitos vão falar assim, ah, o Kawhi passa fácil. Passa não. O Tajess tá jogando muito. Se o Tajess mantiver o que ele fez nos últimos jogos, vai ser jogão. Então, eu acho que assim... Eu quero ajustar muito o Tajess. A Conferência Oeste, tirando o Houston e Minnesota, que eu acho que o Houston vai passar com muita tranquilidade, não vai ser um 4x0. Eu não vejo aqui nenhum 4x0. Na minha opinião, não tem nenhum 4x0. Pode ser do Houston e Minnesota. Mas o resto é no mínimo 4x2. No mínimo. E vai ser jogão. A Conferência Oeste tá bem mais tranquila do que a Oeste. A Oeste está absurdamente pesada. Na ESPN amanhã nós temos 4 jogos seguidos. Se você é um fã da NBA, você vai pegar sua pipoca. Mas vai pegar um sacão de pipoca. Porque você vai sentar... Vou até puxar aqui pra eu não falar nenhuma besteira. Começa às 4x com o Golden State e Spurs. Já começa com um jogão. Aí depois vem o Washington Wizards e Toronto. Acho que vai ser mais de boazinha, mas o Washington... É que o problema é que a gente desmerece muito o Washington. Não dá pra desmerecer um time que tem Joe Wall e Bradley Bill. Aí vem o Philadelphia e Miami. Não dá pra desmerecer um time que tem Dwayne Wade. E aí pra fechar, tem Pelicans e Portland. Ou seja, se você sentar às 4 horas pra assistir o jogo, você só vai sair uma hora da manhã. Mas fica tranquilo. Compra pizza, média de pizza. Compra tudo que você tiver de comida. Faz aquela estoca. Coloca em volta do seu facinho um monte de comida. E pronto. Faça isso. Beleza? Deixe seu like, se inscreva. Se você é novo, seja bem-vindo. Ah, 230 mil. Nós somos 230 mil! Aê! Uma coisa que eu preciso falar. Chega aí pra eu conseguir falar. O Bruno e a Gabi estão planejando várias coisas no Instagram do Chua. Então vale a pena vocês ficarem ligados. Estamos? Porque vocês estão. As enquetes e... Ah, é. A gente tá mesmo. É que eu já tô meio perdido. Nossa, gente. Eu já tô meio perdido. Carol, hoje não. Tô no meu melhor dia. Não, você tá sim. Tá ótimo. É, nós estamos preparando várias enquetes pra vocês no Instagram. Então acompanha lá. Segue o nosso Instagram, vai. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um desafio, Carol? Nós temos hoje alguns objetivos. E vocês vão concluir esses objetivos pra gente. Fechado? Ó, a gente ficou bonzinho. Do nada. Eu e a Carol, a gente tem amor por vocês. Mas todo amor tem que ser correspondido. Essa é a história certa. Então, a gente vai dar ou uma bola, ou a gente vai dar alguma outra coisa pra vocês. A gente vai pensar. Mas pra gente dar alguma coisa pra vocês, vamos seguir os nossos Instagrams, por favor? Vamos seguir o meu Instagram. Vamos seguir o Instagram da Gabi. Vamos seguir o Instagram do Gustavinho. Vamos seguir o Instagram do Shoal. Vamos seguir o Instagram da Carol também. Vamos seguir o Instagram de todo mundo. Carol, eu vou colocar uma meta. Você me disse, é absurda. Nós temos hoje 32 mil seguidores no Instagram. 33.2. 33.2. 35 mil é um negócio distante? Não. Então, 35 mil. Eu, Gabi e Gustavinho, nós temos uma média de 7 a 8 mil seguidores. 10 mil é algo agressivo? Não, não, não. Não é. Então, vamos fazer a gente chegar... Você tem quantos seguidores, Carol? Eu tenho 1.400. Vamos fazer a Carol chegar a 3 mil? Não é? Ó, a Carol, 3 mil é tranquilaço. É tranquilaço. Eu tenho certeza que tem muito choazeiro que segue a gente que não segue a Carol no Instagram. Então, as metas são as seguintes. 35, o Chua. 10, eu, Gabi e Gustavinho. E 3, a Carol. Depois que essas 3 etapas forem concluídas, a gente vai dar ou um tênis ou a gente vai... A gente vai fazer alguma coisa pra dar um tênis ou uma bola. Eu te digo mais. Quanto mais rápido a gente chegar nisso, o presentinho pode ser melhor, tá? Se demorar muito, a gente vai falar... Ah, vou falar que tem umas camisas do Chua aí, hein, dando mole. Puta, tem umas camisas do Chua dando mole. Eu sei que tem muita gente que quer. Então vamos ajudar, vai, compartilha, fala pra todo mundo seguir, passa pros seus amigos, vai. Eu vou começar essa campanha agora e todo vídeo eu vou falar. Então vai, tá valendo, a partir de agora. Beijo, tchau, amo vocês e vamos ser correspondidos nesse amor.